Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou Que cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim Quando ela chega é um furdúncio adoidado E todo mundo quer ficar do seu lado Às vezes não quero sair, mas eu saio Do que é meu eu cuido e não me distraio Aquela maravilha andando sozinha Tem um aviso pra dizer que ela é minha Quebrando tudo de um lado pro outro Colado nela é que eu me sinto mais solto Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou Que cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim Quando ela chega todo mundo se encanta Quando ela dança todo mundo levanta Pra ver de perto aquela coisa bonita Que me assanha, me provoca, me agita Não deixo aquela maravilha sozinha Causando confusão enquanto caminha Quebrando tudo de um lado pro outro Colado nela é que eu me sinto mais solto Quando ela chega todo mundo se encanta Quando ela dança todo mundo levanta Pra ver de perto aquela coisa bonita Que me assanha, me provoca, me agita Não deixo aquela maravilha sozinha Causando confusão enquanto caminha Quebrando tudo de um lado pro outro Colado nela é que eu me sinto mais solto Colado nela é que eu me sinto mais solto Onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou Que cada dia mais doido por ela eu sou Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim Mas só acreditei quando ela disse que sim A Capela Estupimiquins A Capela Estupimiquins E aí E ai